Paulo, eu estive na ONU alguns dias atrás, fiz uma palestra para falar da lei de liberdade religiosa da minha autoria. E eu disse exatamente isso. Lá em Genebra, nas Nações Unidas, eu disse que não há possibilidade de desenvolvimento pessoal em sociedade corporativo. Qualquer forma de desenvolvimento humano, ele não é possível em sociedades que não estejam pacificadas. E a maior causa, ou uma das maiores causas da não pacificação social é a intolerância religiosa. É a intolerância religiosa, sem dúvida. Quando você não respeita a religião das pessoas nos vários espaços de convivência humana, você promove efetivamente a ausência de paz. E o indivíduo que não é respeitado naquilo que é existencial para ele, que é a sua fé, isso traz consequências. Aliás, há dados da ONU de que mais de 70% dos conflitos bélicos no mundo... Começam por aí, né? Por intolerância religiosa. Tchau, 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 tchau.